Futebol feminino, as meninas do São José conseguiram se classificar para a semifinal do Campeonato Brasileiro. E no Handball, o Taubaté conquistou pela primeira vez o título paulista. Esses os destaques do esporte no fim de semana. No Campeonato Brasileiro Feminino, o São José goleou o Botafogo da Paraíba 7x1 e está classificado para a semifinal, onde vai enfrentar o Tiradentes do Piauí. No paulista da segunda divisão, o Mantiqueira perdeu em casa 2x0 para o Inter de Bebedouro e complicou as chances de classificação à Série A3. E no paulista de Handball, o Taubaté venceu a metodista fora de casa por 26x22 e pela primeira vez conquistou o título de campeão paulista. Começou ontem a Copa Band Vale de Futebol Amador. Nesta 17ª edição, 15 equipes disputam o título. Santana e Atlético Mineiro empataram no jogo de abertura da competição. O jogo, um clássico de São José dos Campos, começou bem equilibrado. O Atlético Mineiro, campeão do ano passado, queria defender a taça e foi para o ataque. Mas o Santana, na busca do primeiro título, não deixou barato e também teve boas chances de gol. Logo depois, o time do campo dos alemães quase abriu o placar, mas a bola foi para fora. E o primeiro tempo seguiu assim, sem que nenhuma das equipes conseguisse balançar a rede. O Atlético Mineiro voltou melhor do vestiário e já no começo, o travessão salvou Santana. Mas, aos 17 minutos, não teve jeito de segurar o galo. Esquerdinha fez o primeiro gol da Copa Band Vale 2015. Os adversários acordaram e foram em busca do empate. Dois minutos depois, a bola bateu na trave e entrou com Luan. Com tudo empatado, os times correram atrás da vitória e tiveram excelentes chances de gol. Mas a bola não entrou de jeito nenhum. Placar final, um a um. A briga pela classificação continua entre o Santana e o Atlético Mineiro. E é o jogo de volta lá no campo dos alemães, no próximo domingo, que vai definir qual das duas equipes segue para as oitavas de final da Copa Band Vale. As duas equipes são equilibradas. Como eles conseguiram o empate, nós temos condição de lá vencê-los. Como eles têm condição também de vencer, é um clássico. Quem erra menos, leva o... Como diz? Vai classificar, né? Saímos com um gostinho amargo ainda. Eu creio que, durante a partida, no decorrer da partida, tivemos mais chances, mais oportunidade. E poderíamos ter saído aqui com um resultado melhor. Mas se trata de uma grande equipe, também o Santana. Então, sabe jogar fora. Então, esperamos que lá dentro a gente consiga fazer, reverter tudo as chances que nós tivemos aqui hoje em gols. O brasileirinho de Taubaté descumpriu itens do regulamento e acabou desclassificado. O adversário, que seria o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos, foi automaticamente classificado para a próxima fase. Veja agora o resultado dos outros seis jogos da Copa Band Vale realizados neste domingo. O Silveiras, jogando em casa, venceu o Parque Meia Lua de Jacareí por 1 a 0. Caraguatatuba bateu o Força Jovem por 2 a 1. O Batuba ficou num empate com o Porto em 1 a 1. O Intervale de São José dos Campos empatou com o Centro Histórico de Paraty 3 a 3. O Vila Garcia de Jacareí perdeu em casa para o Caçapava por 2 a 1. E os jovens juventos de Paraibuna perderam em casa para o Sertãozinho de São José dos Campos por 3 a 1. Vôlei. Começa hoje a semifinal do Campeonato Paulista. O São José recebe em casa o Forte Sese, vice-campeão do ano passado. A equipe de São Paulo tenta pela sétima vez consecutiva disputar o título do estadual. Já os joseenses ainda buscam um lugar entre os grandes. As duas equipes já se encontraram na primeira fase e o Sese bateu o São José no tie-break. O primeiro jogo da semifinal vai ser logo mais às 9 da noite no ginásio do Tênis Clube. E amanhã o Taubaté, atual campeão paulista, enfrenta o Campinas pela outra semifinal. O jogo vai ser no ginásio do Abaeté a partir das 6 e meia da tarde. Outras notícias amanhã no Band Cidade 1ª edição ao meio-dia e 55. Para rever o jornal, acesse o site da TV e também deixe sugestões de matérias em nossos perfis no Facebook e Twitter. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma semana de muito trabalho e com muita saúde. A gente se vê amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.